Música Hoje, dentro do meu coração Vou ao passarinho Eu nos sinto em mãos Que um só amor Eu nos sinto em mãos Em seus braços subir Eu nos sinto em mãos Do nosso amor Do nosso amor Sei que não é uma ilusão Eu nos sinto em mãos Em sua vida Em sua vida Eu nos sinto em mãos Eu nos sinto em mãos Eu nos sinto em mãos Oh meu Senhor Tu és minha sede Tu és meu amor Eu nos sinto em mãos Eu nos sinto em mãos